Hoje é o dia Hoje é o dia que aqui no meu país Peço a todos os filhos Que façam o que eu fiz Que se lembrem de sua mãe querida Que nos deu muito amor Durante toda a vida Hoje é o dia Que nunca esquecerei Que bonitas lembranças À minha mãe eu dei Escrevi tão lindos postais Que em toda a minha vida Não esquecerei jamais Hoje é o dia Em que toda a criança Dá beijinhos à mãe E enche de esperança E ao dia Que todas as pessoas Aqueles que são filhos Mão tantas coisas boas Mão tantas coisas boas Hoje é o dia em que toda a criança dá beijinhos à mãe e enche de esperanças. Hoje é o dia em que todas as pessoas, aqueles que são filhos, dão tantas coisas boas. Hoje é o dia em que todas as pessoas, aqueles que são filhos, dão tantas coisas boas. Mãe, fostes tu que me deste vida, fostes tu que me deste amor, oh minha mãe tão querida. Mãe, fostes tu que me deste amor, vem comigo, eu te convido, agradecer a Deus. Mãe, és a flor que me abre o show, com um perfume belo e puro, oh minha querida mãe. Mãe, sou no teu coração, eu sinto um amor puro, por isso te amo também. Mãe, que no teu ventre me carregaste, nove minutos comigo andaste, eu já ouvi a tua dor. Mãe, que no teu ventre me carregaste, eu já ouvi a tua dor. Música Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Era uma santa escutando O que a outra santa dizia Era uma santa escutando O que a outra santa dizia No dia que abandonei Meu lar de uma buscando Nunca mais o esquecerei Eu vi minha mãe rezando Nunca mais o esquecerei Eu vi minha mãe rezando Eu não sei o que rezava Eu não sei o que pedia Sei apenas que chorava Aos pés da Virgem Maria Sei apenas que chorava Ai, aos pés da Virgem Maria Aos pés da Virgem Maria Aos pés da Virgem Maria E se minha mãe voltou A ver-me Eu voltei um dia É porque a santa escutou O que a outra santa dizia E é porque a santa escutou O que a outra santa dizia O que a outra santa dizia O que a outra santa dizia Eu vi sua mãe O que e outra santa dizia O que a outra santa dizia O que é soядoso O que a outra santa dizia O que a outra santa dizia Há flow Menos a água Aos pés da Virgem Maria innerhalb em suerte